Seguinte galera, eu sou o Nick e hoje tô aqui pra trazer mais um vídeo de Brownstars E mano, sem dúvida esse aqui é o vídeo mais louco que eu vou tá trazendo pro canal Mano, eu consegui chegar a top BR com o Bull, velho Mas essa trajetória vai ser uma trajetória muito engraçada porque eu fiz em live, velho Então eu tô trazendo aqui os melhores compilados, né, os melhores momentos dessa live E se você gosta de assistir live e quer assistir minhas lives, o link vai tá na descrição E hoje, meia-noite, eu vou tá jogando, beleza? A partir de 10h30 eu já começo com Clash Royale Se você quiser assistir toda essa trajetória, vem pra live 10h30 que eu vou tá aguardando você O link vai tá na descrição Então agora, confere aí os melhores momentos dessa live que você vai gostar demais Ó, e não se esquece, deixa o like e se você quiser ganhar um novo Brawler Deixa mais like ainda e compartilha esse vídeo, hein Mano, caralho, só tem Bull aqui nessa merda, velho Mano, vai dar muita merda Vou ficar malocado aqui Quê? Não acredito, ganhei essa partida, velho Ué Protegi, caralho Tô usando Eu tinha que dar um hit nele, velho Nossa, joguei demais aqui de novo É verdade Não, você acha que eu sou trouxa, né? Eu demarquei fronteiras Eu acho que eu fiz minha própria cova, isso sim Caralho Se f*** Matei o Frank, agora eles vão ficar tretando Ó, enganei ele, hein Uhul Nice Falei que quando vem um meta assim É, tá bom Como que faz o jacaré? Tem demência? Ó Corre Aí, aí, aí Ele fica até se tacando, velho Você viu o que que eu fiz, velho? Não Eu encurralei todo mundo Fiz o Decepcyklons O Decepcyklons é assim, galera Ó, o Decepcyklons Eu vou ensinar vocês como que o Decepcyklons faz Aí você é o Bull, né? Você é o Bull Você vem Bull, enjoy Bull, bull, bull Aí você vem no modo Decepcyklons Aí você pega todo mundo assim, velho Aí ele sai correndo Aí ele fala Caralho, o Tiranossauro Rex É, mano Não tem como, velho É verdade Quer dizer, às vezes não Uhul Tirei o cabaço Nossa, mano Comi o cabaço de geral Caralho, maluco é brabo Vou mostrar o golpe da Cacatua agora Como que faz a Cacatua A Cacatua, velho Ela pega Ela bate asa Ela faz assim Um mistério Ela faz um mistério Aí quando ela dá esse golpe Ela sai deslizando assim E mata todo mundo Que beleza Que beleza Ficou, ó Uma bosta Salafraia faz assim, ó Aí, caralho Ele entra Regaça E depois come Aí agora o golpe do Salafraia Ele pega Né? Jovem, tchau Aí tu morre Caralho Salafraia, viu? Eu fui É, fiz todo mundo brigar entre si E matei, velho Aí, não morro pra um tanque, velho Caralho Mano, agora Caiu aquele meme É Surprise, motherfucker Mano, essa aqui tá difícil, clã Entrei no regaço Vou me curar Por boa eu vou morrer, velho Não tem como Por boa? Ah, é Não tem mais morrendo Caralho Caralho Sua gostosa Caralho, legou aqui, velho Caralho Caralho Legou Quem viu o lag Morri Ah, moça Ai, demônio Ah Ah Sufo Beleza Tamo com o doizão Brinca, brinca Vem, cuzão Ah, caralho Jogo Jogo Demais Pica Louca Agora o golpe do Daina Vou mostrar o golpe do Daina pra vocês aqui agora Que eles tem que entender como que funciona aqui o Buu Beleza, ó Buu é taradão, mano Olha a mãozinha dele Olha a mãozinha dele, clã Aí, olha ali, velho Brincando Beleza? Então Eu sou o Daina Full aqui agora Aí eu vejo o Buu aqui, né O Buu tá brincando aqui E tá, né Pego assim, mano E finge que eu tô indo ali pra cima do Buu E eu vou sentar nele, né Porque aí quando você sai que você tá no Buu Ele crava você Aí você vai Aí, velho O colchão cai em cima de você E ele defende Aqui outra, outra vítima Beleza, aniquilei minha rival que tava ali Caralho Puta que pariu Bateria fraca, velho Porra, bateria Já era Buu Vou dar um medinho nele Caralho, eu ganhei que me assustou Ai, não fode, cara Mão de galinha Eu falei que eu ia fazendo doideira, né Mas também que a filha realmente Mãe doideira, né Mãe doideira Mãe doideira Mãe doideira Dá ganha Um hit, caralho Seis mil de dano Porra, tudo isso Beleza, matei outro aqui Foda-se Já ganhei um ponto É nóis, crã Vamos chegar a como? Top BR boladão Lindo da Mariola Beleza Beleza Mãe doideira Ainda deixei o outro Daira Uhul Nego nele Nego nele Vamos Olha, olha Olha isso, crã Seiscentos e vinte Seiscentos e cinco Vamos ver no rank Vamos ver no rank Olha no rank Nego nele Nego nele Dinarossauro Rex Olha o Dynan tomando porrada do Bull Bull Seu Ricardão, hein Cabocla Dinarossauro Rex